Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nós temos aqui uma esfera feita da maneira tradicional e aqui uma esfera, é a mesma esfera em que nós concentramos os aumentos todos num único lado, eles estão todos aqui, do lado de cá não tem aumento nenhum. O formato se altera. Vamos agora executar este exemplo. Nós vamos iniciar fazendo um anel mágico. Vamos prender a linha e dentro desse anel mágico vamos fazer seis pontos baixos. Feito isso, vamos fechar o anel. E está pronta a primeira carreira, nós temos seis pontos. Na segunda carreira nós só faremos aumentos, então vamos fazer seis aumentos e ao final da segunda carreira nós teremos 12 pontos. Fiz o primeiro aumento, coloco o marcador e vou continuar assim até o final da carreira. Vamos agora fazer a terceira carreira. E vamos começar a agrupar os nossos aumentos, eles vão ficar todos juntos. Então se nessa carreira nós teremos seis aumentos, nós não vamos distribuí-los, eles vão ficar todos do mesmo lado. Então eu vou fazer seis pontos baixos. E agora eu vou fazer seis aumentos. No primeiro ponto eu fiz um, no segundo eu fiz outro. Cada aumento fica no seu ponto, né? Então, três. E está pronta a terceira carreira. Vamos fazer agora a quarta carreira. Ela será feita da seguinte maneira, nós faremos seis pontos baixos, agruparemos os seis aumentos e faremos mais seis pontos baixos. No final da quarta carreira nós teremos 24 pontos. Então vamos fazer seis pontos. Agora seis aumentos seguidos. e agora seis pontos baixos novamente. E está pronta a quarta carreira. Vamos fazer agora a quinta carreira. Nós a faremos da seguinte maneira. Vamos fazer nove pontos baixos, agrupar os seis aumentos e fazer mais nove pontos baixos. Então fiz o primeiro. Vou completar os nove. Agora vou agrupar os seis aumentos. Agora vou agrupar os seis aumentos. e agora mais nove pontos baixos. completamos, então, a quinta carreira. A quinta carreira foi a última das carreiras de aumentos. Nós temos 30 pontos. Nas próximas carreiras, da sexta até a décima, nós não vamos aumentar nem vamos diminuir. Nós vamos manter esses 30 pontos. pontos baixos. Então nós vamos fazer apenas um ponto baixo sobre cada ponto. E vamos continuar assim até o final da carreira. Chegamos ao final da décima carreira. A partir daqui, nós vamos começar a fazer as diminuições. A partir da décima primeira carreira. E elas serão feitas da maneira tradicional, como nós fazemos numa esfera tradicional. Nós aqui, nesse exemplo, alteramos apenas a posição dos aumentos. No caso das diminuições, nós faremos normalmente. Então, na décima primeira carreira, nós teremos uma sequência de três pontos baixos seguidos por uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por seis vezes. E ao final da décima primeira carreira, nós teremos 24 pontos. três pontos baixos. Fiz os três pontos baixos, faço uma diminuição. Novamente, três pontos baixos. E uma diminuição. E vou prosseguir dessa maneira até o final desta carreira. Vamos agora fazer a décima segunda carreira. Ela terá uma sequência de dois pontos baixos seguidos por uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por seis vezes. Ao final da décima segunda carreira, nós teremos 18 pontos. Fiz os dois pontos. Uma diminuição. Novamente, dois pontos. Uma diminuição. E vou continuar dessa maneira até o final desta carreira. Vamos agora fazer a décima terceira carreira. Ela terá uma sequência de um ponto baixo seguido por uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por seis vezes. Ao final da décima terceira carreira, nós teremos 12 pontos. dois pontos. Então, um ponto baixo. Uma diminuição. Uma diminuição. Novamente, um ponto baixo. Uma diminuição. Uma diminuição. E vamos prosseguir assim até o final desta carreira. Vamos agora começar a encher a nossa pecinha. uma diminuição. E vamos continuar colocando enchimento até que ela fique bem firme. Colocamos enchimento, vamos fazer agora a última carreira deste nosso exemplo. Ela será a décima quarta carreira e será feita toda em diminuições. nós faremos seis diminuições. Ao final da décima quarta carreira, nós teremos seis pontos. Então fiz a primeira, coloco o marcador. Fizemos a segunda e vamos completar as diminuições para fechar essa abertura. Completamos a décima quarta carreira, eu já cortei a linha aqui. Vou arrematar fazendo um ponto baixíssimo. E puxando a linha. Para fechar essa abertura que se formou, passamos a linha por uma agulha de tapeçaria e aí é só pegarmos as alcinhas de fora dos pontos. Todas as alças, sem pular nenhuma. E puxar. Agora eu vou voltar com a linha aqui pelas alças, pelas alças, por dentro delas. E é só esconder a linha em qualquer ponto. E está pronto o nosso formato. Então veja a diferença. As duas peças foram feitas com a mesma quantidade de pontos e com a mesma quantidade de carreiras. Nós mudamos apenas a localização dos aumentos. Ao invés de distribuí-los de maneira uniforme, como nesta esfera tradicional, nós agrupamos os aumentos aqui em cima. As diminuições foram feitas da maneira tradicional. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.